Fica calmo, fica calmo, fica calmo. Como é que é a minha fala final? Eu esqueci. Calma, calma, calma. É independência ou morte. Independência ou morte. Mas tá tudo certo. Fique calmo, tá? É, ó, 5 minutos. Daqui a 5 minutinhos a gente começa, hein? Cara, manda ver. Vamos lá, vocês vão arrasar, hein? Isso aí. Então, ó, se já tá tudo certo, eu vou anunciar a entrada de vocês. Tá, vai. Deixa eu ver se tá cheio. Ai, meu Deus. Independência ou morte. Calma, independência ou morte. Maluizinha vem entrando. Maluizinha vem entrando. Maluizinha vem entrando. Mazu saindo. Maluizinha vem entrando. Maluizinha vem entrando. Atenção, por favor! Eu gostaria de um minutinho da atenção de vocês. É, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores. Obrigada. Thank you. É, eu gostaria de agradecer por vocês terem investido nesse projeto tão... Wonderful! É, bom, desliguem seus celulares. Enjoy. Uma boa diversão. Good bye. Ai, Naninho, se anima, vai. Vamos sair, dar uma volta no parque, tomar um sorvete. Sorvete? Com que dinheiro? Ai, tá bom, pai. Não precisa desse sorvete. Mas vamos só sair um pouco de casa, vamos? Não, não quero. Queria ter conseguido. Eu quase consegui. Quase cheguei na porta do Yacht Club. É, Naninho, mas você tentou. Poxa, é isso que importa. O importante é conseguir. E se o Leão não tivesse agido daquela maneira, eu tinha conseguido. Mas então não foi sua culpa. Você fez tudo que você podia, não é? Não é justo. Que tal a gente assistir um filme, hein, na televisão? Tem um filme de suspense que vai começar, acho que é agora. É, já deve ter até começando. É. Pode ser que um filme bom ajude, né? Então vamos lá. Então... O que foi isso agora? Será que tá faltando luz? A vizinhança tá iluminada. Ah, não. De novo, não. Filha, tudo indica que cortaram a luz mais uma vez. Raquel, Raquel. 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 E aí, Raquel, tá gostando? Eu acho que tá tudo certo. É, mas eu não sei, não. Não sei. Será que o público tá gostando? Claro que tá. É. É. Olha lá, tá vendo? Eles tão rindo. Pois é, mas isso é uma tragédia, né? Por que que eles tão rindo? É, mas eles tão rindo demais. Parece que eles tão gostando mesmo. É, eles não deviam estar rindo assim, não. Não deviam estar gostando assim também, não. E o que? Não eram pra estar gostando de rir, né? Não era uma tragédia? É uma tragédia. É uma tragédia. Eles tão rindo e aplaudindo em cima da boca. Alguém não tem problema. Você tava contando com o dinheiro que ia entrar pra poder pagar a conta de luz? Tudo bem, noninho. A gente entende. É. Pena que não vai ter mais filme. Mas a pipoca ainda posso fazer. Ou será que cortaram o gás também? Não, eu não quero. Eu não quero nada. Perdi a vontade de tudo. Perdi a vontade de comer pipoca de refião. Perdi a vontade de tudo. Perdi. Fila. Fala, Fila. Eu pensei que eu nunca fosse te dizer isso. Mas eu só peço a ser um sucesso. Pra lá, um mulambo agorento. Você não acredita, não? Então veja com seus próprios olhos. Se lá depois dessa estreia vai todo mundo querer assistir a peça, a barata vai bombar. Não, não, não pode ser verdade. É, só tem uma coisa, né? Os patrocinadores, você lembra dos patrocinadores, não lembra? Aham. Então, eu não vou querer os 10% deles. Não, 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 não vou querer, não. Não pode ser verdade. É, mas é, darling. E agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pagar todo mundo. Eu, quer ver? Eu também quero ver, porque eu não tenho um tostão pra dar pra ninguém, mulambo. Raquel, tem toda razão. Essa parece uma tragédia. É? É. 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 Boa, boa, boa.